Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Saudemos Maria, saudemos Jesus e quem está ao seu lado com uma calorosa salva de palmas Temos a presença de algumas romarias inscritas para esta celebração eucarística Da cidade de Pitangueiras e Franca, no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul Da cidade de Dourados Indo para o sul do Brasil, no estado do Paraná As cidades de Cruz Machado, Coronel Vivida, Tamboara e Marilândia do Sul Recordemos também as intenções particulares para esta Eucaristia Rezemos pela alma de José Maria da Silva e pela recuperação de Alice Cortulo Giro e Aparecida Roberta Pereira Rezemos pelas intenções particulares, pela família dos devotos Rezemos por todos que aqui estão Para que juntos possamos Vamos irradiar a luz do menino luz Amados, estamos vivenciando na sonalidade deste domingo a epifania do Senhor E a liturgia nos convida Para celebrarmos bem Deus manifestou seu amor a todos os povos e nações Na pessoa de Cristo, o Messias, enviado de junto do Pai Os magos vieram do Oriente e trouxeram seus presentes Mostrando quem era aquele menino frágil Deitado numa manjedoura O Senhor do mundo Porque é quem entregaria toda a sua vida Ele será sempre a estrela A guiar no caminho certo os povos e nações Sem Ele não há realização Nem se encontra a paz desejada E esperada Cristo é o Senhor de toda a terra Na alegria E nesta perspectiva de compartilhar a fé entre mãos Fiquemos em pé Cantemos Acolhendo a procissão de entrada São três reis que chegam lá do Oriente Para ver um rei que acaba de nascer Dizem que um é branco, outro cor de jambo Outro rei é negro e que vieram ver Um novo rei que nasceu Igual a estrela no céu Um novo rei que nasceu Igual a estrela no céu Dizem que um é branco, outro cor de jambo Dizem que um é estrela muito diferente Para ver um rei que acaba de nascer Falam de um cometa, ninguém sabe ao certo Mas pelo deserto eles vieram ver São milhões de vidas que do ocidente São milhões de vidas que do ocidente Tem todas as cores, todos os temores Todos os rancores desta humilhação Esperam libertação E olham todos pro céu Esperam libertação E olham todos pro céu E trazem ouro, incenso e milho Pra festejar o novo rei Que tem poder de majestade Que vem do céu Que é de Deus Que vai sofrer Que vai morrer E que nos libertará Que vai sofrer Que vai morrer E que nos libertará Nos encontramos nesta noite feliz e alegre Para celebrar a vida E você também que nos acompanha Através de nossas mídias sociais Que você possa deixar com que a luz do Senhor Chegue em seus corações E em sua vida Preside esta Eucaristia Padre Coutinho Missionário Redentorista Temos a presença De outro concelebrante Que ele possa dizer o nome E o local do seu trabalho pastoral Padre Jefferson Da Diocese de Arassatuba Saudamos toda a equipe litúrgica Ministros, leitores E a cada um de nós Povo de Deus e devotos Com uma bonita salva de palmas Bem-vindos Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ah, então em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Manifestação 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 Revelação de Deus no meio de nós É o gesto Do amor Do amor de um Pai Do amor de um Pai Que ama Enviando ao Seu Filho Ao mundo Para nos salvar Para ser vida plena No meio de nós E hoje Toda liturgia Nos convida Nos convida para a luz Nos convida para o encontro Bem pessoal Com Jesus Pelas vezes que nós nos acomodamos Na nossa vida cristã Dentro da nossa casa Dentro da nossa comunidade Vamos pedir o perdão de Deus Cantando Número 12 Do folheto Senhor Rei da paz Tende piedade De nós Piedade 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 De nós Piedade 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 De nós Piedade Cristo, luz nas trevas, tem de piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, imagem do homem novo, tem de piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. O Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão, na solenidade da manifestação de Deus, vamos entoar o nosso hino de louvor. Glória a Deus, lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus, lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus, lá nos céus e paz na terra aos céus. Deus, lá nos céus e paz na terra aos céus. Deus, lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai Vós de Deus rodeio o santo, nossas culpas perdoai Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Vós somente sois o santo, o altíssimo Senhor O Espírito divino de Deus Pai no esplendor Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Oremos Arlete Pereira Rodrigues Você que está em casa ou que está no santuário, também colocando as suas intenções Para que possamos celebrar com muita dignidade esta Eucaristia Ó Deus que hoje revelasse o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela Concedei aos vossos servos e servas que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Amados devotos, liturgia da palavra, somos convidados a estarmos atentos ao Senhor E a liturgia nos motiva A palavra nos convida a ir a Belém e contemplar numa manjedoura o Senhor do mundo Ele é nosso Redentor e desde seu nascimento se fez amigo dos pobres Ouçamos Leitura do livro do profeta Isaías Levanta-te, acende as luzes Jerusalém Porque chegou a tua luz Apareceu sobre ti a glória do Senhor Eis que está a terra envolvida em trevas E nuvens escuras cobrem os povos Mas sobre ti apareceu o Senhor E sua glória já se manifestou sobre ti Os povos caminham a tua luz E os reis ao clarão de tua aurora Levanta os olhos ao redor e vê Todos se reuniram e vieram a ti Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas Carregadas nos braços Ao vê-los, ficarás radiante Com o coração vibrando e batendo forte Pois com eles virão as riquezas de Aleimar E mostrarão o poderio de suas nações Será uma inundação de camelos e dromedários de Madian e Efa a te cobrir Virão todos os de Sabá Trazendo ouro e incenso E proclamando a glória do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça ele governe o vosso povo Com equidade ele julgue os vossos pobres As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Nos seus dias a justiça floreirá E grande paz Até que a lua perca o brilho De mar a mar estenderá o seu domínio E desde o rio até os confins de toda a terra As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Os reis de Tarsis e das ilhas Hão de vir E oferecer-lhe seus presentes e seus dons E também os reis de Seba e de Sabá Hão de trazer-lhe oferendas e tributos Os reis de toda a terra Hão de adorá-lo E todas as nações Hão de serví-lo As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Libertará o indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Terá pena do indigente e do infeliz E a vida dos humildes E a vida dos humildes salvará As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos Aos seus santos apóstolos e profetas Os pagãos Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Vimos sua estrela no oriente E viemos adorar o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia No tempo do rei Herodes Eis que alguns magos do oriente chegaram a Jerusalém Perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente E viemos adorá-lo Ao saber disso O rei Herodes ficou perturbado Assim como toda a cidade de Jerusalém Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei Perguntava-lhes Onde o Messias deveria nascer? Eles responderam Em Belém, na Judéia Pois assim foi escrito pelo profeta E tu, Belém, terra de Judá De modo algum és a menor Entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe Que vai ser o pastor de Israel O meu povo Então Herodes chamou em segredo os magos E procurou saber deles cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido Depois os enviou a Belém dizendo Ide E procurai obter informações exatas Sobre o menino E quando o encontrardes Avisai-me Para que também eu vá adorá-lo Depois que ouviram o rei Eles partiram E a estrela Que tinham visto no oriente Ia adiante deles Até parar sobre o lugar Onde estava o menino Ao verem de novo a estrela Os magos sentiram uma alegria Muito grande Quando entraram na casa Viram o menino com Maria Sua mãe Ajoelharam-se diante dele E o adoraram Depois abriram seus cofres E lhe ofereceram presentes Ouro, incenso e mirra Avisados em sonho Para não voltarem a Herodes Retornaram para sua terra Seguindo outro caminho Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Salvemos a palavra de Deus O próprio Cristo Que fala a cada um de nós Sejam todos bem-vindos Nesta noite de sábado Ao Santuário da Mãe Aparecida Acolhemos Os ministros da palavra Da Eucaristia Daqui do Santuário Das outras cidades que nos visitam Acolhemos uma especial O ministro da Eucaristia Do Padre Tiago Que trabalha nesta pastoral E o sacerdote Que nos celebra conosco Sempre é uma alegria E o Silvio que nos ajuda A cantar A celebrar realmente hoje É o dia do Senhor Dia de festa Dia de alegria E uma saudação toda especial Para você Que está rezando conosco Aí na sua casa Através do Aparecida ao vivo Do portal a12.com Que bom Mais uma vez Você para Para receber Aqui da casa da mãe O centro da nossa vida cristã Que é a Eucaristia É a Eucaristia Que é esse encontro Todo especial com Jesus Que nos motiva Eu tenho a certeza Que motiva você Que é devoto Devota da mãe aparecida A chegar Até aqui A casa da mãe Tudo Na nossa vida cristã Gira É em torno É em torno Da mesa Da palavra E da mesa Do pão Partilhado E hoje Nesta noite De festa E de alegria Para nós cristãos Noite Da revelação Noite Da manifestação Do amor de Deus Através de nós A festa Da epifania E a palavra De Deus Ela vem nos ajudar A entender A compreender Primeira leitura Do trecho Tirado do profeta Isaías Isaías É aquele profeta Que vem preparando O povo Aquele profeta Que não deve Deixa o povo Perder a esperança Apesar das coisas Que este povo Realiza Que nem sempre A agrada Deus Mas é o povo Escolhido De Deus E Isaías Por excelência Ele é aquele profeta Que está sempre Ali à frente Do povo De Deus E agora O profeta Isaías Chega E mostra Está chegando A manifestação A revelação Do pleno amor De Deus No meio De vós Passaram Pelo deserto Passaram Pelo exílio Por tantas e tantas Coisas Mas agora Chegou o momento Em que Todas as nações Vão poder Receber Vão poder Entender Vão poder Perceber Perceber Que a luz Perfeita Do Pai Está para Estar presente No meio De nós E o profeta Isaías Insiste Pede 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 para o povo Uma preparação Com seriedade Porque Deus Não vai mais Mandar recado Através de profetas De reis Não Agora ele mesmo Vai se fazer Presença Ele vai Nascer Ele vai Participar Da nossa vida E vai participar Também da nossa História É a luz Divina Do Pai E é o que nós estamos Celebrando Podemos assim dizer Nesse tempo Privilegiado Do Natal Nós estamos Encerrando agora É muito amor É muita doação É muita entrega Que Deus faz Em favor De cada um de nós Aí Paulo Escrevendo para a comunidade De Éfeso O que é que Paulo fala? Ele que não era nada Que não era ninguém Agora Ele pode Anunciar E manifestar Para todas as nações Que o Salvador Já está No meio de nós Para Nos libertar De todo tipo De escravidão E para Gerar Olha o mais importante Na carta de Paulo É isso Gerar a vida Para todos Isto fala Paulo Sem distinção De pessoas Sem distinção De raça Ela vem É para todos E se a salvação Ela vem Para todos De uma maneira Muito especial Ela vem Para nós Cristãos Seguidores De Jesus Cristo Mas nós temos Que ter a atitude Temos que ter A coragem Nós temos Que ter a busca Dos três reis magos Que é que eles Seguiram a estrela Porque a estrela Iria levá-los Até Jesus E eles foram Carregando O que pouco Tinham Mas tomaram Consciência E queriam entregar Este pouco Afinal de contas Nasceu Jesus Salvador O Salvador De todos Eles foram ao encontro Seguiram a estrela Encontraram Com o anticristo Herodes E quando Herodes Ficou sabendo Que eles estavam Indo ao encontro Do rei Do Salvador Herodes Diz lá no evangelho Com toda a sua corte Ficaram preocupados E Herodes Chamou lá no cantinho Os magos E perguntou Desde quando Eles estavam Seguindo essa estrela E Herodes disse Quando vocês Vão encontrar Vocês vão encontrar O menino Voltem aqui E digam pra mim O caminho a seguir Que eu também Quero adorar O anticristo Não queria adorar Queria eliminar A Jesus Porque ele percebeu Uma ameaça No seu poder humano Mas o poder de Deus Não era esse Era o poder de vida E de salvação Principalmente O poder de serviço De entrega Que está ali Com o menino O menino Que nasce Como rei Mas nasce Como rei Para que? Para servir Nasce como rei Para ser Ação direta Do pai Ação libertadora Ação de vida Os reis foram Encontraram O menino Deus Prestaram A sua homenagem E em sonho Deus pediu Voltem para outro caminho Não vão passar Lá do Diante do Anticristo O anticristo Não quer adorar Ele quer acabar Com o menino E assim Eles fizeram E quando Meus irmãos Nós olhamos A passagem Desse evangelho Já vem Uma pergunta Para mim Para você Que está aqui Nesta noite No santuário Para você Que está aí Na sua casa Vem uma grande Pergunta E nós Nós seguimos A estrela Que nos leva Jesus Nós caminhamos Com Jesus E caminhamos Para Jesus A partir Da família A partir Da comunidade Existe Essa caminhada Para encontrar A estrela Sabendo Que a estrela É que vai Iluminar Sabendo Que a estrela Que vai dar Vida Sabendo Sabendo Que a estrela Vai nos levar A uma intimidade Muito profunda Que nós vamos Encontrar Com quem? Com o menino E sua mãe O menino E sua mãe E no nosso Dia a dia A caminhada Nossa É esta A caminhada Nossa É esta É ir Ao encontro De Jesus O esforço Nosso Deve ser É caminhar Nos caminhos De Jesus Para que possamos Chegar a luz E a luz Possa iluminar A nossa vida Vejam bem A luz Possa iluminar A nossa vida A partir da ação Do Espírito Santo É A partir da ação Do Espírito Santo A nossa vida É iluminada A nossa vida Tem sentido Nós temos Força E coragem Para superar Os obstáculos Que nós encontramos Quantas vezes Qualquer coisinha Que acontece Na nossa vida Nós já desanimamos É falta De encontrar A luz É falta De ter a claridade Da luz É falta De ter a força Do Espírito Santo De Deus Podemos ver Que a ação Maior Do Espírito Santo É nos levar A superar Os obstáculos Do dia E não desanimar Coisa triste É ver É ver Que se diz cristão Desanimar Sem perspectiva De vida Por quê? Não encontrou Com a luz Não encontrou Com Jesus Não tem Essa experiência De diálogo Constante Com Ele Movido Pela ação Do Espírito Santo É uma realidade Tão triste E disse Que cristão O quê? Ele não segue Ele não busca A luz Ele não busca A vida E ao celebrarmos A epifania Que nos revela Manifestação Um Deus Que se manifesta Totalmente A nós Um Deus Que se manifesta A cada um Para quê? Para que possamos Ter a vida Ele mesmo Proclamou Eu vim Para que todos Tenham a vida E a vida Em abundância Olhe bem Os magos Caminharam Chegaram Entraram lá Falaram Na casa Encontraram lá Jesus E sua mãe Você caminhou Horas e horas Você caminhou Para chegar Aqui no santuário Para chegar Aqui na casa Da mãe de Deus Nós vamos pedir Só uma graça A graça De ter encontrado Realmente Com Jesus E com sua mãe Que possamos voltar Para as nossas casas Renovados Na graça De Deus Por celebrar A manifestação Maior Do amor Que é Jesus Cristo Neste Natal Você que veio Aqui a casa Tenho certeza Que você encontrou Com Maria E com o filho Vamos pedir A eles Que nos dê a graça De voltarmos Renovados Para que nunca Cansemos De buscar a luz E que essa luz Que é Jesus Essa estrela Que brilha Que ela possa Brilhar Dentro da sua casa Que ela possa Brilhar Entre os seus E principalmente Que essa luz Que Deus possa Da Virgem Maria Emissão dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém As nossas preces Senhor nosso Deus Quer iluminar O mundo inteiro Com a luz Que é seu filho Jesus Na humildade E na fé Apresentamos ao Senhor Os nossos pedidos E a cada prece Conferemos Dizer Senhor Venha a nós O vosso reino Digamos Senhor Venha a nós O vosso reino Favorecei Com vossa graça Vossa igreja Peregrina E que ela saiba Anunciar Com alegria E firmeza O evangelho De Cristo Senhor Venha a nós O vosso reino Olhai com bondade Para todos os povos E nações E inspirai-lhes Líderes atentos A justiça A paz E a dignidade De todas as gentes Senhor Venha a nós O vosso reino Fazei Renascer Entre nós Por vossa misericórdia Atitudes nobres E defensoras Da vida E da dignidade Humana Senhor Venha a nós O vosso reino Iluminai a inteligência Dos homens E das mulheres Da ciência Para que encontrem O melhor caminho Para o respeito A vida Das pessoas Senhor Venha a nós O vosso reino Guiai Nossas comunidades Na força Da esperança E da paz Da união E da concórdia Para que elas Vivendo o sínodo Sejam sinais vivos Da igreja Sacramento De vosso reino Senhor Venha a nós O vosso reino Deus Deus Pai De misericórdia Alargai Nossos sentimentos Para que sejamos Solidários E fraternos Entre nós Na comunidade E em toda Nossa convivência Humana Isso vos pedimos Isso vos pedimos Por Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Amém Amados peregrinos Devotos Momento da nossa Partilha Do nosso agradecimento Ofertar a vida E partilhar É gerar esperança Na vida de muitos Irmãos e irmãs Com o pão e o vinho Nesta noite Nós ofertamos Nossa vida E nossa missão De amor Você que está aqui no santuário Poderá realizar a sua oferta De amor O seu gesto concreto Através dos nossos cofres E você que nos acompanha Através de nossas Mídias sociais Através do 0300 210 1210 Ou através do QR Code Poderá realizar A sua oferta De amor Nosso muito obrigado Deus lhes pague Cantemos Número 23 Do folheto Nas terras do oriente Surgiu do céu uma luz Que vem brilhar sobre o mundo E para Deus nos conduz E para Deus nos conduz Que vem brilhar sobre o mundo E para Deus nos conduz Nasceu Jesus Salvador Aleluia 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 É Ele o Cristo Senhor Aleluia Aleluia Nasceu Jesus Salvador Aleluia 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 É Ele o Cristo Senhor Aleluia 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 Orar irmãos e irmãs Para que nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Iluminados Ó Pai Por este sacrifício Nós oferecemos Como Os reis ofereceram Para o Vosso Filho Ouro Incensa E mer Para que se transforme Em serviço Em ação Evangelizadora Em nosso meio Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Ele esteja Convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Revelastes Hoje O mistério De Vosso Filho Como luz Para iluminar Todos os povos No caminho Da salvação Quando Cristo Se manifestou Em nossa carne Imortal Vós nos Recriastes Na luz Eterna De sua divindade Por essa razão Agora e sempre Nós nos vimos Aos anjos Todos os santos Para Cantar Santo, 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 Santo Senhor Deus do Universo Céus e Terra Proclamo a Vossa glória Osana Osana Nas alturas Bendito O que vem Em nome do Senhor Osana Nas alturas Na verdade Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda santidade Santificai Pois Estas oferendas Derramando Sobre elas Vosso Espírito Afim Que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor E estando Para ser entregue E abraçando Livremente A paixão Ele Tomou o pão Deu graças E o partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto Ao meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele Tomou cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Eis Aqui Dizendo a Dizendo a De estar aqui Na vossa Presença E vos Servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós Suplicamos Que participando Do corpo e Sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só Fazer de nós Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Que se faz Presente Pelo mundo Inteiro Que ela Cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos Os ministros Do vosso Povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos Irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa Face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos Nós E dai-nos Participar Da vida Eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os Santos Apóstolos E todos Os que neste Mundo Vos Serviram A fim De vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos santos Estendendo as mãos Para o altar Vamos agradecer A luz Que é Jesus Esta estrela Que nos leva A certeza De um Contro Sempre Um encontro De amor Um encontro De felicidade Estendendo as mãos Para o altar Rezemos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 E mais uma vez, com muita fé e confiança, com essa esperança de encontrar a Jesus, vamos rezar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os malos, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, somos sempre livres do pecado, protegendo todos os perigos. Quando vem da esperança, aguardamos a vinda do Cristo, que é o nosso Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos junto o Senhor Jesus Cristo. Dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós. Os convidados para esta ceia do Senhor. Eis aqui, presente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Só Ele é que tira todo o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas usei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Um momento sublime em que o próprio Menino Luz se faz alimento para nos salvar e libertar. Você que deseja receber a comunhão eucarística, aproxime-se dos ministros, receba a sua comunhão e realize o seu momento de oração, juntamente com todos os devotos que nos acompanham através das mídias sociais. Com fé e alegria, cantemos. Cristãos, vinde todos com alegres cantos. Ó, vinde, ó, vinde até Belém. É de nascido vosso Rei eterno. Ó, vinde, 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 ó As pastores deixam seus rebanhos e alegres acorrem ao Rei do Céu. Nós igualmente, cheios de alegria, ao fim de adoremos. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos o Salvador. A estrela do Oriente conduziu os magos e a este mistério envolvem-nos. Qual claridade também seguiremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos o Salvador. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazem o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Acompanhemos a oração pós-comunhão. Oremos. Deus, guiai-nos sempre e por toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que nos desses participar por Cristo nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, recordamos para que você possa pegar aí ao lado dos cofres este folheto. A mãe quer todos os filhos ao seu redor. Temos a oração da consagração e a uma só voz, renovemos o nosso amor e a nossa devoção à Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. assim seja. Amém. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Aparecida, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pura intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Rainha, a Padroeira, a Mãe do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Graças a Deus. Vamos em paz, Senhor da paz, sempre nos acompanhe. Graças a Deus. E agora bonito, com as nossas mãos para o alto, vamos dar os nossos vivas. Viva Jesus Cristo. Viva. Viva a Senhora Aparecida. Viva. Viva os devotos da Mãe Aparecida. Viva. Cantemos após o cântico final, a bênção para os objetos de nossa devoção e piedade popular. Número oito do folheto. O menino e sua mãe, em Belém eu encontrei, entre os reis e os pastores, meu pastor, meu rei. O menino e sua mãe, em Belém eu encontrei, entre os reis e os pastores, meu pastor, meu rei. Meu pastor, meu rei.